Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipaca Flex, aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem um link para os canais parceiros do Pipaca Flex, dê uma conferida lá e depois de tanto tempo eu entro aqui no jogo com você, sejam bem-vindos ao Jurassic Survival, galerinha, vamos começar a falar das coisas importantes, vamos falar da incubadora, eu quero falar de uma coisa antes de falar da incubadora, quero mostrar para vocês como é que edita o personagem e o nome, aqui está o seu personagem, abaixo dele está escrito editar, quando você clica em editar, você pode clicar cor da pele, cor do cabelo, penteado, barba, pode mudar ali ao sexo, aqui ao sexo, cor da pele, são três peles, tá? Cor dos cabelos, são todas essas cores que vocês estão vendo aí, tem verde, azul, rosa, roxo, sei lá, tem os penteados penteados aqui também, como vocês podem estar vendo, os penteados são bem parecidos com os femininos, né? Mas ok, tem as barbas também, você põe barba, você fica sem barba, né? Eu vou usar a mulher mesmo, porque... é... eu sou mulher e eu vou usar a mulher, enfim, deixa eu achar a cor do meu cabelo aqui, que era o castanho, cadê o castanho? Era esse que eu estava usando? Acho que era, vai ficar nesse castanho aí, beleza, aí é só você clicar em confirmar, tá? Só vocês clicarem em confirmar, que volta, como era mesmo, uma mulher não carregou, mas aí, se for um personagem diferente, vai carregar o jogo e volta pra sua tela, beleza? É... vamos falar aqui da incubadora agora. A incubadora, todos esses itens, vocês... dá pra conseguir se vocês farmarem, tá? E agora eu vou dizer pra vocês onde é que vocês conseguem todos esses itens e... vamos finalizá-la aqui, beleza? A lata vazia, você consegue... é... latas de comida, nas áreas farmando, tá? O airdrop de vez em quando dá, lata de comida, é... consegue lata de comida no laboratório, tá? A lata de comida que eu falo é lata cheia, tá? E consegue lata de comida... aí eles dão, eles dão no inventário há não sei quanto tempo, não sei quanto tempo, eu acho que é... a cada um dia eles dão três garrafas de água e três latas de comida, beleza? Só vocês comerem o conteúdo, vocês conseguem a lata vazia. Esse pedaço de pano, essa corda e essa fibra de planta, todos estão interligados. A fibra de planta, você farma ela nas áreas, tá? A corda e o pedaço de pano, você faz. Vou mostrar pra vocês agora onde é que vocês fazem. Aqui, ó. É... cavalete de cortume, você vai utilizar duas fibras de plantas pra fazer uma corda, tá? E... Por... a mesa de costura, você vai utilizar duas fibras de planta pra fazer um pedaço de pano, beleza? Um pedaço de pano você também consegue farmar, mas é mais fácil vocês pegarem a fibra e tá fazendo, tá, gente? É... Tábua de teca, tá? E... a barra de aço vocês conseguem no laboratório, tá? Em maior quantidade. Conseguem no airdrop, tá bom? E... deixa eu ver, eu consigo no airdrop e também... Nas áreas de farm de três caveiras. Ou áreas de forma vermelha, né? Que são as áreas mais perigosas do jogo, que são a floresta nível 3, né? Que é três caveirinhas. E a pedreira nível 3, que é três caveirinhas. Né? É... parafusos. Vocês conseguem farmando. Só em farmar, vocês vão achar um parafuso ou outro. Pega o parafuso e leva pra casa. Garrafa de água, vocês conseguem farmando também, tá? E conseguem essas três garrafas de água a cada 24 horas. Eu acho que eles dão, tá? Junto com três latas cheias. Fita adesiva, vocês conseguem farmando também, tá? Em menor quantidade. Conseguem no airdrop, tá? De vez em quando lá no airdrop dá sim fita adesiva. No laboratório dá sim fita adesiva. E no... Deixa eu ver... Eu acho que nas áreas vermelhas vai ser mais fácil achar as fitas adesivas. Tá? Mas ainda assim, o laboratório e airdrop são os melhores lugares para se conseguir fita adesiva. Esse abajur de cerâmica vocês vão conseguir no laboratório. Mais especificadamente na sala que a quimera fica rodando. Se vocês entrarem no laboratório, vai ter uma quimera defendendo uma área. Que é onde fica uma sala. Ela anda em volta dessa sala. Nessa sala vai estar o abajur de cerâmica, tá? Se eu não me engano, é nessa sala também que você consegue o ovo. Não tenho certeza, porque eu ainda não fui lá. Mas eu vou com vocês no laboratório para a gente estar buscando esse ovo. Beleza? Então agora é explicado onde vocês vão conseguir cada objeto desse aqui, né? Para poder montar a sua incubadora. Vamos finalizar finalmente. A incubadora, vamos lá. Finalizamos. E a incubadora finalizou. Eita! Ficou bem aqui do ladinho do meu negócio, mas tá bom. Muito bonita. Vamos dar uma olhada aqui? Olha que legal! Olha só! Você precisa de um comedouro para matar a fome dos seus dinossauros. Os dinossauros não seguem você. E os bebês deles não crescem. Quanto mais dinos tiver, mais comida necessária. Então comida, bife e... Como é que é o nome? Isso aqui eu tenho um negócio desse. Eu tenho um negócio desse. Deixa eu vir aqui. Eu vou olhar o nome para vocês agora. Eu estava farmando e eu consegui. Deixa eu lembrar. Eu acho que eu pus ele aqui. Foi. Semente de seringueira. Golozinho preferida dos dinossauros herbívoros. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Isso aqui é o... A incubadora, né? Oh, meu Deus. A incubadora. O que é isso aqui? Ah, comida. Tá bom. Comida. Para por... Aqui é onde você põe o ovo e... E ligar ela para o seu ovo incubar aí. Tranquilinho. Vamos comer aqui para o nosso personagem não morrer de fome nem de sede. Ok? E aqui, sem dinossauro para interagem. Então, aqui deve ser onde fica os dinossauros, né? Não sei como é que é o meio de conseguir dinossauros aqui no jogo. Mas, eu imagino que deve ser pegando os ovos no laboratório. E quem sabe, talvez, conseguindo um dinossauro em alguma área. Não sei se isso é possível ainda. Porque eu não joguei o suficiente para saber o que é possível e o que não é possível até agora. Com essa autorização dos dinossauros, beleza? Então, essa daqui é a nossa incubadora. Gente, eu, assim, particularmente gostei bastante. Deixa eu tentar esconder ela aqui. O problema é que se eu chegar aqui perto... Ah, vou deixar aqui para conseguir. Consegui deixar a incubadora. Aí, ó. Pronto. Ficou bonitinho aqui. Bem centralizado. Bonitinho. É, o que que acontece? Eu achei muito bem feito o design da incubadora, tá? Se vocês olharem na parte ali, ó, do negócio da comida ali, tem uns ossos meio acabados. Um pedaço, um galinho de árvore. Achei muito interessante. O ninho, ele realmente parece um ninho, tá? Tá muito bem montado, muito bem bolado essa incubadora. Eu gostei bastante. Eu tô ansiosa para ver as missões, né? As tarefas diárias, tá? Eu vou gravar amanhã para vocês, tá? Eu tô gravando na quinta, né? Esse vídeo. Vou gravar na sexta para vocês. Ah... As tarefas diárias, para a gente poder estar dando uma olhada e ver e analisar e poder estar falando sobre isso. O jogo tá muito maneiro. Vou dar um jeito, sim. A gente tá gravando para vocês. Tá montando vocês atualizadíssimos, beleza? Então, esse foi o... O mais... É... Acho que foi a melhor parte da atualização. Me fala, se você deixar meu boneco ansioso, ele vai ter umas interações. O que esperou, né? Ele ter interação e mandou deixar ele ansioso? Vamos ver se ele faz alguma coisa? Será que esse gesto... É, é isso aqui mesmo. Se você deixar seu boneco ansioso lá, ele tá olhando para um lado, olhando para o outro. É, para deixar o personagem parecendo mais próximo com o humano mesmo. Gostei bastante desse negócio aqui. Pelo menos não parece mais o personagem. Parece que eu tô mexendo com alguma pessoa mesmo. Isso é interessante. Porque deixa o personagem mais próximo da gente. Eu espero, de verdade, que eles venham aqui, ó. E... E... Voltem com isso aqui. Porque eu quero montar isso daqui. Só que eu preciso dos eventos, né? Então, eu espero, de verdade, que eles voltem com isso daqui. Galera, o que vocês acharam dessa atualização? Vocês gostaram da atualização? Porque, assim, eu acho que a atualização tem muito futuro. A gente vai ter que esperar as tarefas diárias, né? Para a gente poder estar sabendo, assim, se vai acontecer alguma coisa muito legal, né? Se ela vai ser paga ou não, né? E aí, a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso aí. Vamos esperar para ver. Com certeza, se for paga, vai ter a área gratuita. Mas, como eu vejo que o jogo, ele tem um... O Jurassic Survival, ele tem um quê de um jogo próprio para jogadores. Por que que eu digo isso? Se vocês olharem, as promoções na loja são bem baratas. Com pouco dinheiro, assim, se você estiver disposto a gastar dinheiro no jogo, com pouco dinheiro você vai adquirir muita coisa no jogo. E isso é legal. É um jogo mais voltado para aquele jogador comum. E não voltado para Pay to Win, né? Então, assim, se você também não comprar nada na loja, você consegue adquirir tudo do jogo. Então, assim, é um jogo menos Pay to Win, mas é um jogo muito maneiro. Você consegue tudo o que você precisar só jogando. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aí o que você achou, beleza? Fico por aqui enquanto vocês no próximo vídeo do canal. Fui! Fico por aqui.